Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos ler aqui o cordel de número 269, de um total de mil romances de literatura de cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, ative as notificações pra que o Youtube possa te avisar toda vez que a gente gravar um novo romance de cordel. Deixe o seu like, o like ajuda muito, porque quando você deixa o like, o Youtube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo pra mais e mais pessoas. Ative, portanto, o sininho do Youtube, para que você seja avisado toda vez que nós gravarmos um novo romance de literatura de cordel. O nome desse romance é A História do Homem que Nasceu para Não Ter Nada, do autor João Martins de Ataíde. Beleza? Toda pessoa no mundo que nasceu para não ter, ainda herdando um milhão, quando tiver de o perder, tem ouvido mas não ouve, tem olhos porém não vê. No centro de uma cidade, habitava um fazendeiro que contava grande soma em qualquer banco estrangeiro, pela alta posição, pouco ligava dinheiro. Este rico potentado só possuía um irmão, para dizer a verdade, era um pobre de surrão, por lhe faltar uma rede, ele dormia no chão. O rico fazia tudo para o pobre viver bem, o pobre era solteiro, não gastava com ninguém, comia quando lidavam, não possuía um vitém. Se vendo em tais condições, saiu no mundo sozinho, dizendo eu vou me acabar por este longo caminho. Na boca de uma mata, ele encontrou um velhinho. O velho encontrando ele, perguntou para onde ia, mostrando-se pesaroso, como quem se condoía, aí o rapaz contou-lhe as privações que sofria. Disse o velho, vou fazer-te o que nunca fiz com ninguém, siga por aqui afora, quando chegar muito além, existe um sobrado rico, aí você passa bem. Ouça bem o que lhe digo, na casa não tem mulher, aí você é um sócio de tudo quanto houver, mas é preciso fazer tudo quanto ele fizer. O pobre seguiu viagem, até um pouco animado, quando chegou no deserto, foi avistando o sobrado, foi ver se era o dito que o velho tinha falado. Quando ele chegou na porta, viu bem um homem sentado, interrogou a si mesmo, será este o tal sobrado, já pedi a Deus que fosse, porque estava enfadado. O pobre não fez calanga, entrou como quem podia, naquele palácio rico, de ouro e de pedraria, os salões tão perfumados, que o cheiro recendia. O dono do tal palácio viu o pobre e não falou, sentado em uma cadeira, fumando continuou, o pobre puxou a outra, perto dele se sentou. Ele fumando charuto, o pobre reparou bem, na mesa tinha uma caixa repleta com mais de cem, o pobre foi tirar um, pegou a fumar também. Ambos viviam calados, não se ouvia falar, mais tarde o rico seguiu, para o salão de jantar, o pobre seguiu com ele, e jantou até se fartar. Assim passara um dia, até que anoiteceu, na hora do agasalho, o rico se recolheu, foi o pobre a outro quarto, dizendo este ao meu. Dizia o pobre consigo, já estou bem melhorado, como na mesa do rico, durmo no canto assiado, para deixar de ser pobre, me falta roupa e calçado. Quando passou mais três dias, o pobre tinha notado uma grande diferença, em todo aquele sobrado, não parecia o palácio que ele tinha encontrado. O pobre, daí por diante, ficou então reparando, cada um dia que passava, tudo ia piorando, o prédio diminuindo e a riqueza se acabando. Quando o pobre chegou logo, este rico de milhão, calçava boa butina, comia gordo capão, porém hoje está comendo carne velha com feijão. O dono deste palácio era rico em demasia, sua riqueza acabou-se, da meia-noite para o dia, o pobre vendo isto tudo, a ele nada dizia. Dizia o pobre estou certo, a crise nasceu de mim, antes de vir nesta casa, ela nunca foi assim, depois da minha chegada, tudo tem levado fim. Quando penso na derrota daquele nobre senhor, seu castelo parecia de um monarca imperador, hoje parece a chupana de um pobre pescador. A história bem contada, até parece mentira, um homem que só vestia, brinde, linho e casimira, hoje veste algodão grosso, isto mesmo, este mesmo está em tira. O pobre estava cismado, vendo o rico empobrecer, o prédio virar chupana, tudo desaparecer, mas ele não atinava, o que queria dizer. Dizia o pobre está danado, quanta coisa me consome, depois que cheguei aqui, ainda não passei fome, porém hoje nesta casa, parece que não se come. Passou o dia esperando, até que anoiteceu, nenhum sinal de comida, ali não apareceu, o pobre homem coitado, neste dia não comeu. A noite passou com fome, acordado desmoronado, até a casa presente, ainda vivia calado, disse ele, vou falar, porque me vejo obrigado. Então disse ele ao rico, a tudo já me obriguei, o senhor vive calado, por isso nunca falei, me diga o que é que há, depois que aqui cheguei. Fazendo a comparação, eu vejo tudo mudado, o senhor era tão rico, hoje está naufragado, diga com toda franqueza, serei, eu disse, o culpado. Aí o rico contou-lhe, toda maneira passada, o senhor nasceu no mundo, para não possuir nada, quem quiser lhe proteger, faz da crise, camarada. Como eu sou, como eu sou o destino, por isso lhe aceitei, porém o senhor está vendo, as condições que fiquei, a crise foi tão horrenda, que até fome passei. Tudo faço pela ordem do que Deus determinar, eu com a sua presença, vivo sempre a mendigar, o senhor saindo hoje, amanhã torna em ricá. Não há quem lhe mostre um jeito, para o senhor melhorar, como gostei de você, agora vou lhe ensinar, o senhor preste atenção, o modo de praticar. É este o meio que há, para o senhor viver bem, vá na casa do seu mano, sem dizer de onde vem, lhe pedi em casamento a filha que ele tem. Aí respondeu o pobre, meu irmão não é menino, dá a filha em casamento a um pobre peregrino, somente para sustentar os caprichos do destino. Pode ir, não tenha medo, que o próprio seu irmão, dá-lhe a filha em casamento, de gosto e satisfação, porém eu quero fazer-lhe outra recomendação. A moça, quando casar, traz tudo quanto for seu, escravo, terra e dinheiro, que de seu pai recebeu, mas o senhor nunca diga, aquele objeto é meu. Com relações a boatos, deixe falar quem quiser, quanto aos seus possuídos, diga a quem lhe convier. Eu aqui não tenho nada, tudo é da minha mulher. Quando findou-se a conversa, o pobre se retirou, para perto de seu irmão, aonde outrora morou, para fazer a seu gosto tudo o que o rico mandou. No outro dia seguinte, foi a casa do irmão, sempre guardando o silêncio da sua situação, sem coragem para dizer qual era a sua intenção. Depois se animou e disse, não venho lhe visitar, desculpe a minha proposta, se acaso lhe incomodar. Eu quero a minha sobrinha para com ela casar. Lhe disse o outro, não digo que você é meu irmão, porém sei que minha filha há de sofrer privação, Porém, se a moça quiser, por mim não faço questão. Perguntaram logo a moça, ela disse que queria, foram comprar para o noivo tudo o quanto ele exigia, para fazer o casamento, naquele ou no outro dia. Aquele pobre rapaz, que não tinha o que vestir, ele necessariamente tudo havia de exigir, a sua noiva era rica, tinha muito a quem pedir. Depois do rapaz casado, começou a melhorar, o irmão lhe fez presente, de um prédio para morar, onde gastou grande soma, somente para mobiliar. O homem era econômico, fazia pouca despesa, lembrava-se do tempinho que vivia na pobreza, com pouco tempo depois, já tinha grande riqueza. Não era só em dinheiro, como em propriedade, tornou-se mais conhecido, adquiriu amizade, cozava da simpatia, da alta sociedade. Quando alguém lhe perguntava, sendo pessoa de fora, quem é o dono deste prédio, onde é que ele mora, dizia a ele isto tudo, a dona é minha senhora. Os tempos foram passando, o homem se esqueceu, mesmo dizia consigo, o dono disto sou eu, depois que lhe perguntava, dizia a ele, isto é meu. Dizia a ele, eu sou rico, a crise a mim não consome, porque estava esquecido do tempo que passou fome, e que também não podia possuir nada em seu nome. Porém, o moço destino, tem a presença bonita, ele duvida de tudo, porém nada acredita, saiu disfarçadamente, foi fazer-lhe uma visita. O moço era bonito, ia muito bem vestido, chegando na dita casa, foi muito bem recebido, ele conheceu o homem, porém não foi conhecido. Aí trataram de assuntos que fossem conveniente, porém o moço destino, de tudo estava ciente, sobre as conquistas da vida, quem era mais diligente. Disse o dono da casa, eu para melhor dizer, fui pobre, já passei fome, andei perto de morrer, se hoje não sou tão rico, mas tenho do que viver. Ele saiu com o moço, mostrando que era seu, na vida laboriosa, da forma que enriqueceu, depois terminou dizendo, tudo isto aqui é meu. Daí seguiram para casa, tiveram pouca demora, botaram logo jantar, porque estava na hora, o moço assim que jantou, despediu-se e foi embora. Depois de cinco minutos, que o moço tinha saído, olharam para o curral, o gado tinha morrido, todo o dinheiro do cofre, tinha desaparecido. Até a escravatura, principiou a morrer, por ali não existia quem o pudesse valer, ele estava esquecido o que queria dizer. Então lembrou-se do moço, que há pouco tinha saído, correu gritando atrás dele, como doido espavorido, contando o quão grande desastre que lhe tinha acontecido. O moço lhe respondeu, eu já fui seu camarada, do tempo em que o senhor foi lá em nossa morada, já sabe que o destino não lhe permite ter nada. O senhor mesmo é culpado de tudo o que está sofrendo, e se o senhor tem dito, como sempre ia dizendo, continuaria a ser aquilo que estava sendo. O senhor siga para casa, isto com pouca demora, quando chegar no terreiro, grite da parte de fora, eu aqui não tenho nada, tudo é de minha senhora. O homem voltou a casa, um pouco desconsolado, mas disse da mesma forma que o moço tinha mandado, mostrou que nada era seu, e foi viver sossegado. É isso aí, Recife, 19 de 10 de 1946.